Música Circular nas horas de ponta tornou-se complicado em Maputo. O engarrafamento que se verifica nas principais vias que ligam a zona urbana, a não urbana, deixa os utentes agastados. Uma situação complicada e delicada. É uma hora da ponta. Muita gente quer ir para o serviço. Por isso não é fácil andar. Muitas das vezes atrasamos o serviço por causa do congestionamento. Para resolver o problema, alguns automobilistas sugerem a abertura de vias alternativas. Mais alternativas, mais acesso à cidade e mais vias terceira ou secundária. O que deve-se fazer é muito, não é? Tem de se criar mais vias de acesso, alternativas, porque até hoje nós só temos duas vias para sair do lado da Matola para a cidade, que é deste lado está da Machava e da Autoestrada. O semáforo não é suficiente para minimizar a polícia de trânsito está constantemente nos principais cruzamentos para ajudar a escoar as viaturas de um lado para o outro. Hoje a polícia está a ajudar bastante. Hoje a polícia está a ajudar bastante. Eles estão a criar a terceira faixa, onde bloqueiam os automobilistas de outra faixa. Então, isso ajuda. Recorde-se que recentemente a polícia de trânsito introduziu as vias de sentido único e a linha de prioridade para transporte semicoletivo de passageiros como alternativa. E com certeza OuÇa Não é listening OuÇa OuÇa